Ó, iniciando mais um vídeo aqui na Fazenda Zé de Danda Nessa manhã de quarta-feira Agradecer a Deus por tudo, mais uma oportunidade a gente tá por aqui Iniciar aí ó, com lote de novilha com 20 quilos em duas tiradas né? Aqui ó, vamos abaixar um pouquinho aqui Iniciando aí nessa manhãzinha cedo, por volta de 5 e 15 da manhã Tá aí ó, o garanhão aí passando aí ó Iniciando aqui mais uma pegada do Rei da Amiduim Em parceria com Zé de Danda 50 anos de tradição vendendo gado leiteiro pra todo o Brasil E agora a venda é vendendo e entregando Aí passadas daqui, o lote tudo jovem E aí você vai acompanhando uma por uma passando por nós Ó, a primeira cria Daqui a pouco vai passar de novo de volta Telefone pra contato na tela do vídeo Pra você adquirir Ó, toda ovelha joga Com muita qualidade Essa outra aqui, linda aqui ó Coisa linda aqui ó Primeiro leite da manhã Primeira cria Primeira cria, um lote jovem Com muita qualidade Daqui a pouco Jossel fala sobre elas Mais uma com muito leite Olha aqui ó Mais duas passaram E aí já vem as últimas Iniciando mais um trabalho Mais um vídeo E aqui a gente já vai aqui ó Apresentando aqui esse lote especial Daqui a pouco a participação de Zé de Danda Participação de Jossel Aqui ó Olha aqui ó Olha essa aqui Leitinho caindo Olha outra com muita qualidade aqui ó Olha aqui ó Olha a qualidade aqui Passando aqui bem perto da gente Olha aqui Gente, olha aqui ó Vê aqui que coisa linda aqui ó Olha Vê as imagens Mais uma devagarzinho aqui ó Lote jovem Primeira cria 20 quilos em duas tiradas Você vai acompanhando aqui Uma por uma aqui Nessa manhã de Sexta-feira Olha mais um aqui Girou perto da gente E agora vamos pegar a palavrinha com Jossel Ó Jossel tá pronto Jossel é um lote especial pra vender Um gado jovem Uma bezerrada de primeira cria Pronta pra ir pra qualquer região do país É Bom dia, bom dia a todos É um gado jovem Que tá produzindo em média De 18 a 22 litros No dia E tem delas aí que vai avançar Pra até 25 litros Com paridinha tudo de novo Com bezerrinha ao pé Um gado desse é bom pra viajar E pra quem tá começando né Porque é um gado com produção menor Mas daqui a pouco Ela vai evoluindo De acordo com Com tratamento Lembrando agora você Que tá uma pegada boa aqui na fazenda Vendendo e entregando Isso A gente sempre entrega Graças a Deus Hoje mesmo vai sair um carro pra Bahia Depois de Feira de Santana Sempre tem Graças a Deus Sempre a gente tá vendendo na região E entregando O gado indo pra uma direção da Bahia Qualquer pessoa naquela região Daquele percurso Não interessa se é Uma, duas Frete grátis Frete grátis É que eu falo Você vai ter um pouco de paciência Esperar Se a gente vender dois animais Hoje a gente espera Três, quatro dias E com isso a gente faz A entrega Faz um frete compartilhado Vende mais duas pra um Três pra outro Cinco pra outro E manda Pra qualquer região do país Mais uma imagem Por trás delas Essa outra Muito jovem Essa aqui é na razão De vinte e dois quilos No mínimo Né A gente vê que tem umas Que é bem Diferenciada E a gente vai Seguindo elas aqui Gente A oportunidade de você Comprar Telefone pra contato Tá na tela do vídeo Da fazenda Ó Vai a qualidade aí Baixar aqui Ó Ó Aqui os peitos Desse aqui Ó Olha aí galera Vê aí Bem pertinho aqui Vê que coisa linda Aqui ó Essa é acima de vinte É aquelas que a gente Que Zé falou Que dá em média Vinte e dois quilos Em duas tiradas O José acabou de falar ali Ó Diferenciada aqui Ó Olha aí Então é um lote De Em duas tiradas Entre vinte e vinte e dois quilos Dependendo Tem algumas com vinte e dois quilos Aqui na fazenda Lembrando que esse Lindo reprodutor Também tá aqui Disponível à venda Pronto Esse foi o primeiro vídeo Pro YouTube Fazenda Zé de Danda Loto especial É Primeira cria Vinte quilos Só que tem algumas Com até vinte e dois quilos Telefone pra contato Na tela do vídeo É só ligar Pra agendar uma visita Aqui na fazenda Ou fazer uma chamada de vídeo Escolher seu rebanho Um abraço aí pra vocês Vem aí Mais um Lote de Novilha Também Agora com vinte e cinco a trinta litros O próximo Daqui a pouquinho Isso Então a gente agradece Aí tamo junto